Foram, na realidade, dez mandados de prisão cumpridos nos estados de Sergipe e Bahia. Só na Bahia foram em quatro municípios, Luiz Eduardo Magalhães, Jeremo Abbo, Paulo Afonso e Barreiras. Então, oito bandidos desses vieram a óbito por conta do confronto. Eles realmente reagiram, não quiseram se entregar e, graças a Deus, os nossos policiais voltaram vivos e em paz. E com o dever cumprido. Hoje, Sergipe está de alma lavada. A polícia civil, a polícia militar, as forças de segurança do nosso estado estão de alma lavada. Porque conseguimos desvendar esse crime que afetou e abalou toda a sociedade sergipana. Porque, afinal de contas, eles afrontaram a Força Armada do Estado, que é a polícia. Então, o capitão Oliveira, ele faz muita falta, está fazendo muita falta a família dele e a polícia como um todo. Porque ele era um grande parceiro, um grande combatente. Mas, hoje, nós conseguimos dar a resposta. A investigação, as investigações, as diligências ainda estão se desenrolando. Por isso que nós poderemos ter mais novidades. Agora, o que podemos dizer é que conseguimos chegar nas autorias, na motivação, que foi por conta da atuação dura e firme da polícia sergipana com relação ao combate de crime de pistolagem. Mas, a resposta já foi dada. O nome da operação é a Operação Rubicão. É o nome de um rio na Itália, que fica na Itália, que era na Roma Antiga. Existia a lenda de que os generais, de que as pessoas não poderiam ultrapassar esse rio, sob pena de não poderem voltar. Então, esses bandidos, esses meliantes, eles ultrapassaram todos os limites do razoável, quando resolveram enfrentar as forças policiais do estado de Sergipe. A operação não está concluída, ela ainda está em aberto, porque novas informações podem chegar e mais prisões poderão ser efetuadas. Era uma quadrilha, uma quadrilha formada por pistoleiros. Então, a ação deles era no crime de pistolagem, tráfico de drogas e roubo a banco. Então, eles estão envolvidos em diversos crimes, diversos homicídios na região ali de Carira, Pedro Alexandre e adjacências. Como, por exemplo, o vereador, que foi morto em Poço Redondo, em Carira também nós tivemos a morte do presidente da Câmara, e em Pedro Alexandre, o ex-prefeito. Então, fora isso, eles são responsáveis por diversos outros homicídios.